Como é que vocês estão, tudo bem? Gente, hoje eu quero te mostrar esse belíssimo empreendimento aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, localização nobre, menos de 2 quilômetros da famosa Rua Coberta. Gente, um espetáculo de empreendimento, construído pela consultora Sierra Móveis, uma empresa com mais de 30 anos no setor mobiliário famosíssimo no Brasil. Gente, tem apartamentos de 197 a 440 metros, com linda vista para o Vale do Quilombo. São verdadeiras mansões suspensas. E quero te convidar hoje, seja muito bem-vindo a esse belíssimo empreendimento de primeira mão, uma verdadeira obra de arte do setor imobiliário nacional. Bem-vindo ao La Liberté Gramado. Esse é o hall de entrada da torre, onde nós temos algumas opções de unidade à venda. Inclusive, você pode estar comprando o seu apartamento decorado exclusivamente pela Sierra Móveis. Apartamentos de 440 metros, sendo 4 suítes, uma linda sacada gourmet e uma linda vista para o Vale do Quilombo. Além de toda a sofisticação e modernidade da bela consultora Sierra. A infraestrutura conta com uma bela piscina térmica. A gente disponibiliza também no condomínio um lindo salão de festas e uma sala de reunião para você fechar aquele negócio na serra extraordinário. Um espaço de leitura com lareira lindo, maravilhoso, mobiliado e decorado. Nós temos também para você, meu querido, espaços gourmet fechado com mais de 50 pessoas possibilitando fazer aquele churrasco maravilhoso. O empreendimento também conta com uma adega subterrânea com espaço de mais de mil garrafas de vinho para você, seus amigos, seus familiares, fazer aquela confraternização. Além de um belo e espetacular cinema. Isso mesmo, o empreendimento conta com um cinema, meu caro. Vale a pena você vir conferir. É um empreendimento exclusivo. São poucas unidades no total. E muito, muito charme, requinte e bom gosto em cada detalhe. São poucos apartamentos disponíveis à venda. Se você gostou, quer agendar uma visita, fale com um de nossos corretores associados aqui da 4 Imóveis. E venha conhecer e degustar um belo vinho nesse belo empreendimento. Te aguardo. Nós te aguardamos, você e sua família, nesse belo empreendimento. Se você tem interesse, chama a gente. E muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal. E se você quer ver, quer visitar o apartamento decorado, quer visitar o imóvel desse sem sair de casa, clique agora mesmo aí onde está aparecendo essa figurinha. E conheça os apartamentos à venda disponível desse belo empreendimento. Um abraço, meus queridos. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Obrigado.